Música E é ele mesmo, acreditou, levantou, socou a bola do Arley A evolução ali do Richardson para o Hernanes, ele fez bem a aproximação e meteu a bola para fora Do Jorge Wagner Washington, Hernanes Jean, levantou, tirou Leandro Eusébio, no travessão, a bola do Richardson Mostramos ali os desarmes, 8 do São Paulo, 16 do Goiás Léo Lima, bate, para fora Está com a bola aí o Júnior Últimos momentos do primeiro tempo aqui no Morumbi Jorge Wagner, levantou, Washington Gol Gol Do São Paulo Washington Levantamento do Jorge Wagner 46 minutos do primeiro tempo O goleiro Arley chegou a tocar na bola, mas ela entrou ali perto da trave Léo Lima na bola, bateu para fora Para ver se ia entrar no jogo ou não Olha o Dagoberto, roubou a bola Bola espetacular o Arley Dagoberto roubou a bola do zagueiro e quase faz o segundo do São Paulo Proteção do Richard São Paulo, falta do Léo Lima Agora daqui a pouco, veja o lance do Dagoberto aí, ó Saída perfeita do goleiro Arley Agora ele vai cadenciando aqui, né? Esperando a chegada do Borges Dagoberto está lá do outro lado Aí do Hernanes Bora para o Dagoberto Foi para cima do Valmir Individualizou No travessão É a bola do Dagoberto Mais uma São Paulo coloca apenas a terceira vez A bola no travessão do Arley Rafael Tolói comete a falta E tem cartão vermelho para ele, hein? Levantou o Hernanes Miranda Gol Do São Paulo Miranda 33 minutos do segundo tempo Escanteio batido pelo Hernanes O zagueiro do São Paulo Casquinha na bola E o São Paulo faz 2 a 0 do Goiás O Goiás que tinha um zagueiro a menos Acabou de ser expulso do garoto Rafael Tolói O Miranda que sempre se posiciona muito bem Jorge Wagner É perfeitamente justificado O que acontece é que eles são praticamente iguais Dentro de campo na movimentação Os dois carequinhos São bem esguios fisicamente Mas vale a mesma lógica Um zagueiro menos para marcar na área Jogadores de aproximação de meio campo e defesa Tem muito mais espaço Muito mais condição De chegar para cabecear Rafael Enfiou lá na frente Para o Bruno Meneghel Bola boa E o corte Bateu para o gol Gol Do Goiás O garoto Bruno Meneghel Uma bola bem lançada Bem enfiada Olha lá Posição legal E ele tira do zagueiro E bate para o gol São Paulo 2 a 1 Diz que o São Paulo Só teria problemas no jogo O Jota se marcasse bobeira Marcou bobeira agora Fazer essa linha de impedimento Evidentemente Que não estava Treinado Não era lance para isso O zagueiro que tenta Sair Acaba deixando em condição De impedir Legalidade no lance O Bruno Meneghel Que fez um belíssimo gol Deixou sentado o André Dias Prende a bola O Marlos Jean Está entrando ali O Guicharlison Saiu o goleiro Olha o Guicharlison Valmir Lucas Evita o gol Do São Paulo Chegou fácil O São Paulo É aquela coisa Para alguns jogadores O gol fica enorme Para outros Fica pequeno Os finais da partida Aqui no Marumbi É a penúltima godada Do primeiro turno Chega o Amaral Gol Borges Para o São Paulo Tocou por baixo Saída do goleiro E a proteção do Amaral Aí o artilheiro Termina o jogo Aqui no Marumbi